Eu, no passado, eu considerava uma pessoa morta e hoje, graças a Deus, eu estou sadio. O site Araguaia Notícias está de volta aqui na clínica do setor Nova Barra, Anjos da Guarda, que faz um trabalho muito importante de dar oportunidade àquelas pessoas que querem se libertar do vício da bebida e também da droga e reconstituir uma nova vida. É um trabalho importante que é feito por essa instituição. Está aqui a nossa amiga Eliane, a Neura, que faz um trabalho muito interessante da cozinha comunitária. E esse senhor que vocês estão vendo é o senhor Valdemar. O senhor Valdemar é acompanhado por nós do Araguaia Notícias, pela minha esposa Marcia, já há muito tempo. Ele ficou aqui 90 dias e ele está recuperado, gente. Graças a Deus. E agora ele está indo daqui para a Casa de Apoio e futuramente retornar à casa da sua família na cidade de São Pedro da Sipa. É uma vontade que ele tem muito de retornar a essa cidade lá na região de Jaciara. Eliane, a gente vê que ele é um novo homem, vamos dizer assim. Ele até falou que engordou, que criou agora uma nova mentalidade. Ele tinha um problema de saúde, está recuperado praticamente daquela situação. É um novo homem, é um homem restaurado. Restaurado, até mesmo pelas condutas, por tudo, pela participação, pelo interesse, né? Por participar, por aprender sobre a doença dele, como lidar, né? E para isso ele tem uma nova vida lá fora. Ele colocar em prática tudo o que ele aprendeu aqui dentro. Eu acredito que daqui para frente vai ser só felicidade para o senhor Valdemar. Agora, Eliane, fica aqui um agradecimento em nome da Márcia, de toda a comunidade, pelo trabalho que a Casa Anjos da Guarda vem fazendo em Barra do Gás. São várias pessoas que estão passando por aqui para o tratamento e, graças a Deus, estão alcançando a bênção acima de tudo. Sim, muitas, muitas. Hoje mesmo a gente recebeu uma ligação de um paciente que passou pela gente, que já tem sete meses limpo, está bem, está trabalhando, né? Construindo a família dele, né? Porque ele tinha perdido a família dele, né? Reconquistou e está bem. Graças a Deus já vai fazer sete meses. Que bom, né, gente? Ó, um endereço aqui do Anjos da Guarda, o pessoal conhecer mais o projeto, quem quiser colaborar, conhecer o trabalho que vocês vêm fazendo para a restauração de muitas pessoas com problemas com dependência química. Fica aqui na rua Santa Laura Vicunha, número 867, na Nova Barra Sul. Muito bem. Essa vaga que o senhor Valdemar conseguiu aqui teve a participação da Neura. A Neura é uma amiga nossa de muito tempo, faz um projeto maravilhoso, que é a cozinha comunitária, ajudando muito a sua família na região. Foi a Neura, juntamente com a Márcia, que entraram em contato com a clínica Anjos da Guarda, que tem as vagas sociais e conseguiu uma vaga para o senhor Valdemar. Neura, eu vi que você ficou até emocionada em ver o senhor Valdemar recuperar da forma que está. Tem umas fotos que mostram como que ele estava no passado. Isso, exatamente. Tem as fotos. Na verdade, o sonho da nossa cozinha solidária é ver todos os dependentes químicos que eu e a Márcia vêm assistindo. Nesse longo período, a Márcia tem mais tempo do que eu. Esse aqui é o nosso sonho, né, Márcia? De ver os nossos dependentes químicos recuperados, sendo reintegrados à sociedade. Então, esse é o nosso desejo de coração. E se alguém tiver alguém assim que queira, essa clínica é muito boa, muito bem assistida, né, Eliane? E é que pode dar uma nova oportunidade para esses seres humanos que precisam ser reintegrados na sociedade. É verdade. E agora há pouco, Neuro, e você trazendo aí alguns fardos de arroz, feijão, óleo, contribuindo, você tem parceiros que ajudam a cozinha comunitária e você também ajuda outras pessoas dessa forma? Sim, é assim, ó, igual aqui na Eliane. A Eliane tem a mensalidade dela porque é muito cara, só que ela também tem as vagas solidárias. Então, querendo ou não, ela precisa de uma certa ajuda da sociedade para continuar mantendo essas vagas que ela tem. E a gente ajuda com cesta básica, a gente ajuda com alimentos prontos. Sr. Valdemar, eu estou feliz demais, Sr. Valdemar, porque eu acompanho, a Márcia ficou dois anos no trabalho social do município e ela tinha um carinho muito especial pelo senhor. e ver a forma que o senhor estava lá no passado e ver o senhor hoje agora forte, voluntarioso, a gente fica muito feliz. O senhor está restaurado? Graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus por tudo vocês fazerem por mim, que não é só... me desculpa. Está emocionado, Sr. Valdemar? Muito tempo na rua. Não faz assim para a gente, não. Eu, no passado, eu considerava uma pessoa morta. E hoje, graças a Deus, eu estou sadio, gordinho, fazer o que ele... Recuperado, né, Sr. Valdemar? Agradecer a Deus por vocês todos. O senhor me dizia que era uma vontade da sua filha, né? Sua filha, ô pai, por que o senhor não se interna? Por que o senhor não se recupera? Ela vai ter uma emoção muito grande em ver o senhor desse jeito, né? Graças a Deus. O que ela desejava para mim era só isso aí. Falei, pai, se o senhor não quer internar, ele não vai correr atrás. O meu cunhado é vereador. Falei, não, filho, eu nunca fui internado, não. Você pode trocar o barco aí, que eu vou viver a minha vida. Eu sempre era assim. Mas hoje, graças a Deus, eu reconheço que a vida que a gente quer não é só a que a gente quer. É com os voluntários, as pessoas que cuidam da gente. Porque achei uma filha de Deus que cuidou de mim até hoje. E sempre Deus vai abençoar vocês em grupo, que eu não tenho condições. Deus abençoe, senhor Valdemar. Que o senhor continue se recuperar, senhor Valdemar. O gesto que o senhor está mostrando aqui é para outros se encorajarem também. Muitos que estão nessa vida lá fora, pensam assim, ah, mas minha vida acabou. Não, eu acho que na vida todos têm um propósito e podem alcançá-lo também, né? Isso é verdade. Graças a Deus, as pessoas têm que confiar. Têm que pedir a Deus primeiramente de confiar nas pessoas. Porque eu, eu não dava nem um centavo pela minha vida no passado. E essa pessoa sempre lutando por mim, direto, direto. Inclusive, eu andei errando com ela umas vezes. Ela me levou para a casa de passagem. Eu peguei e fugi de lá e voltei para o mundo de novo. Mas hoje, graças a Deus, eu sei que quer a saúde, quer a vida para a gente. E eu agradeço muito a senhora, de coração, a vocês todos, por ter me resgatado novamente. Tá certo. Ele está falando da Márcia Couto, que está aqui ao lado, da Neura. Foram as duas responsáveis em correr atrás. A Márcia acreditou muito, Sr. Valdemar. Eu vi a luta dela, falando, ó, Sr. Valdemar tem que melhorar. Porque ela viu que o senhor estava correndo risco de até morrer, pelo problema de saúde do senhor estava. Márcia, muito feliz em ver ele dessa forma recuperada, Márcia? A gente fica muito feliz por ver o Sr. Valdemar assim, que ele está na rua há cinco anos, né? E ele adquiriu uma doença, uma enfermidade. E essa doença precisava de um tratamento contínuo, né? E a gente é grato à clínica Anjos da Guarda, que nos cedeu esse local, essa vaga social. Ao pessoal da saúde do município de Barra do Garças. A equipe da assistência social 2019, 2020, né? Que foi o tempo que eu trabalhei, que a gente acampanhou ele, né? A equipe de abordagem social. Então, são muitas pessoas, enfermeiros, o pessoal do pronto-socorro, que nos ajudou, que nos deu apoio médico, né? Que falou, ó, a gente vai ajudar. Então, não é fácil, é uma equipe que trabalha junto, né? Então, a gente vê o Sr. Valdemar, hoje, recuperado, tanto da sua enfermidade, né? Física. E também, assim, um apoio para ele sair da situação que ele estava vivendo, né? Isso é muito gratificante, né? É porque o trabalho da Marta 2019 e 2020, ela viu muitos até partirem, né? Que morreram por um problema ou outro. Mas a gente fica feliz em ver a recuperação do Sr. Valdemar. Sim, a gente fica feliz. Igual você falou, o ano 2020 foi um ano muito pesado, né? Foram muitas pessoas que estavam em situação de rua que vieram a óbito, né? Então, foi muito triste. Para a gente que trabalha, para a gente que dedica. Então, isso foi muito triste. E chegou o momento que a gente vê o Sr. Valdemar, que ele falava assim, Dona Márcia, eu quero. Ele chorava, mas eu não dou conta. Então, sozinho ele não dá conta. Então, ele foi... Mas eu falei para ele, falei, foi uma atitude sua, você querer, uma força de vontade bem pequena que acabou gerando essa situação. Então, se ele não aceitasse, se ele não quisesse o tratamento, se ele não quisesse vir até aqui, eu não poderia fazer nada por ele, né? Mas a atitude dele de querer tratar, de querer essa oportunidade que a gente ofereceu, que nós oferecemos, foi muito importante. Então, assim, eu sou muito grata, que eu sou muito feliz hoje por ele estar chegado, hoje ele estar saindo desse local depois de 90 dias, né? Tranquilo, saudável, sem problema de saúde dele. Então, isso é muito lindo. É verdade. Outra expectativa de vida, né? De dias melhores. E a gente tem que acreditar, tem que ter fé, que vai dar tudo certo, que vai, né, vai seguir em frente, né? Então, a gente sempre tem que ter. Ah, mas não vai dar certo? Vai. Vai dar certo. Já deu certo. Olha, gente, eu agradeço mais uma vez, Neura, todos que se empenharam. Eu também gostaria de agradecer aqui a Eliane. Muito obrigado, Eliana. Muito obrigado, Márcia, por tudo, por a gente ter feito esse conjunto e ter dado esse resultado. E eu gostaria também de deixar uma mensagem para todas as pessoas nessa época do Covid. Eu gostaria de dizer que uma fé sem obra, ela é morta. Então, a gente precisa de obra para agradar o coração de Deus. Eu descobri que a gente não precisa de religião. A gente precisa agradar o coração de Deus. Então, eu deixo essa mensagem. É verdade. Ter fé de que é possível chegar a um momento como esse. Sr. Valdemar, o senhor representa um símbolo para nós de esperança, de fé de que o homem pode, sim, ser recuperado. Basta ter uma mão, amiga. Isso é muito importante. Parabéns a todos da clínica Anjos da Guarda. E nós vamos continuar monitorando, acompanhando o senhor Valdemar, que vai estar voltando ao convívio da família em São Pedro da Cipa. Muito obrigado a todos que colaboraram com a situação dele. E agora ele está recuperado, indo para casa. Amém. Amém.